salve salve pessoal aqui é o mozetas em mais um vídeo de warframe vídeo de hoje vídeo curto só para anunciar aí que o prime access aqui chroma rubico e a digníssima gram certo armado tá aqui no pczinho beleza para a gente mostrar aqui chroma prime então tá aqui ó blueprint do chroma prime o chassi do chroma prime neurovisores sistemas tá então nós temos aqui um chroma prime completo nós temos uma rubico prime completa e nós temos uma gram prime completa tá então teremos sim o primeiro sorteio este aqui exclusivo para pc que a plataforma que eu jogo a plataforma que eu consigo farmar tá do set do prime access ok lembrando uma coisa tá não se esqueçam disto aqui ok nós temos nível de maestria para vocês participarem então chroma é o item com nível de maestria mais baixo do prime access aqui nível 16 de maestria necessário para você conseguir receber o chroma e construí-lo tá mas as armas já são um pouquinho mais casca aqui tá a rubico ela requer nível de maestria 12 tá e a gram ela requer nível de maestria 14 então esse próximo sorteio que a gente vai fazer na sexta-feira ó esse vídeo tá indo pro ar dia 27 amanhã dia 28 sexta-feira dia de devstream a gente vai fazer esse sorteio no pc do prime access completo tá e para um uma pessoa do pc ok vai ganhar o pacote todo ou a gente vai fazer três sorteios separados acho mais interessante de fazer três sorteios separados porque assim as pessoas de nível de maestria mais baixo podem pegar o chroma e tudo mais tá mas são três sorteios para o pc lembrando que outro ponto é que os assinantes do nosso canal lá na twitch onde vai ocorrer o sorteio tem um multiplicador de sorte maior ou seja eles têm mais chances de ganhar ok então depois da devstream que a gente vai acompanhar junto tá três horas da tarde deve dar início a devstream ela tem mais ou menos uma hora de duração então as quatro horas da tarde se der tudo certo termina devstream a gente faz o resumo da devstream logo depois e acabando o resumo da devstream a gente faz esses sorteios desse prime access separado tá maestria 6 para o chroma maestria 12 para rubico maestria 16 para a gram tá feito aqui no pc a gente tenta fazer a troca já na hora senão a gente marca um outro dia para fazer a troca com vocês beleza caso pela parceria da da gente receba um prime access completo para qualquer uma das plataformas eu aviso novamente vocês futuramente como teve o limbo prime talvez tenha um procurou aí e a gente marca uma outra sexta-feira para o sorteio certo então é isso sexta-feira agora dia 28 depois da devstream depois do resumo da devstream faremos o sorteio tá três itens separados para o pc multiplicador de sorte maior aí para a galera que é assinante do canal na twitch.tv barra mozeta se você não me segue chega lá vamos jogar uma livezinha juntos aí beleza então é isso espero que tenham gostado do vídeo a gente se vê na próxima e tchau tchau e boa sorte